Hi kids, how are you? Are you ok? Follow me, open your book, page 62, pay attention, let's review, review about IMG, present continuous, do you remember? Present continuous, presente contínuo, lembra que nós falamos sobre o presente contínuo? O que está acontecendo naquele momento, aquele ato, pay attention, verbo present continuous, pay attention, look in this picture, look in this pictures, preste atenção nessas figuras todas aqui, write, sentem-se, escreva, Então você vai escolher e escrever phrases, frases de acordo com o presente contínuo, então o que é necessário ter em cada frase? Um verbo, com finalzinho IMG, com finalzinho ING, do you remember? Pay attention, faça de conta que eu vou escolher então o number 9, What, what are they doing? O que que eles estão fazendo? 9, 8, 7, 4, what, what are they doing? What are they doing? Pay attention, então vamos lá, faz de conta que eu escolho o number 9, She is studying, ok? Studying, number 8, she is running, number 4, she is sleeping, do you understand? Então você vai escolher qualquer imagem e vai escrever a frase aqui para a teacher abaixo, Just 3, ok? Open your book page, next page, 63, 63, pay attention, 2, look and answer the question, pay attention this verb, eating, jumping, studying, look at the picture and answer the question, Number 1, are they sleeping? Number 1, are they sleeping? No, they aren't, no they aren't, they are studying, are they're studying, ok? Eles não estão dormindo, eles estão studying, studying, pay attention this verb and put here, e dessa maneira você vai fazer nas próximas, nos próximos desenhos, preste atenção nas imagens, Olha o number 2, is he swimming? Pay attention, is he swimming? No, he is a, he is jumping, essa atividade é só para você treinar a escrita do verbo ing, A teacher colocou também no roteiro de estudo, as frases, ok? Então se você tiver alguma dúvida, corre lá, look, pay attention and rewrite, e reescreva. Essa unidade aqui, ó, essa atividade number 3, não é necessário você fazer, porque é uma atividade em conjunta que nós vamos fazer quando retornarmos a nossas aulas presenciais, ok? Então pay attention and see you next time, terceiro ano, bye bye!